Você é casado e gostaria de um livro que ajudasse a melhorar o seu casamento, mas sem abandonar a cosmovisão cristã? Esse é o livro. Você ainda não é casado, mas vai casar e gostaria de aprender mais sobre a vida 2? Esse também é o livro. Eu decidi trazer a resenha dessa obra pra vocês porque foi muito abençoadora na minha vida e eu espero que seja assim pra vocês também. Se quer saber mais, fique até o final do vídeo. A resenha de hoje é do livro Quando pecadores dizem sim, escrito pelo pastor Dave Harvey e publicado aqui no Brasil em 2009 pela editora Fiel. Essa obra é dividida em 10 capítulos e o principal objetivo é explorar o conflito que acontece dentro do casamento entre pecado e graça. Essa obra não é só interessante para casados, mas também para solteiros. Eu diria até que deveria ser obrigatório no curso preparatório de noivos, as igrejas deveriam fazer um curso preparatório para os noivos e colocar esse livro aqui pra que eles lessem obrigatoriamente. Porque além de ser um livro que vai te dar muitos conselhos práticos pra você aplicar na vida conjugal, é um livro também que vai te dar uma compreensão correta acerca do casamento. Sem romantismo, mas também sem demonização. Bom, logo no primeiro capítulo o autor nos incentiva a pensar a respeito de uma pergunta. Será que é possível saber que um casamento vai dar certo? Será que tem como a gente responder esse tipo de pergunta? Muitas pessoas acreditam que sim e dizem que o importante pra um casamento dar certo, pra que aconteça realmente um casamento de sucesso, é que os noivos tenham sido bem criados. Outros ainda vão dizer que é importante que os noivos leiam bons livros sobre casamento. Outros ainda vão dizer que é importante que os noivos tenham afinidades. O autor, no entanto, defende que, apesar de todas essas coisas serem importantes, elas não são o ponto central. Porque o ponto central de um casamento próspero, de sucesso, é o conhecimento que os noivos têm acerca de Deus. Eu quero ler pra vocês o que o autor diz aqui na página 17 sobre isso. As coisas nas quais uma pessoa crê sobre Deus determinam o que ela pensa acerca de como chegamos a este mundo, qual é o nosso propósito supremo e o que acontece depois de morrermos. Então, essencialmente, a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva quanto à vida, é determinada por nossa perspectiva a respeito de Deus. Então, como vocês puderam perceber, o autor defende que todos nós somos teólogos, em certa medida. Porque todos nós temos uma compreensão sobre Deus e agimos conforme essa compreensão. Por isso, o nosso anseio deve ser conhecer mais, saber mais sobre quem é Deus. Para que assim a gente possa agir de forma correta. E é claro que isso também afeta o nosso casamento. Ele vai dizer que para a gente fazer uma teologia bíblica e íntegra sobre o casamento, precisamos nos ater a três pilares. Primeiro, a Bíblia precisa ser o alicerce do casamento. Já que Deus é o criador do casamento, ele também é a autoridade sobre o casamento. E foi na Bíblia que ele nos deixou as orientações sobre isso. Segundo, o Evangelho deve ser a fonte do casamento. Porque ele conta a nossa história de queda, pecado e redenção em Cristo. Por isso, ele é essencial para que a gente consiga enxergar Deus, nós mesmos e o casamento da maneira correta. Em terceiro lugar, a glória de Deus deve ser o foco do casamento. Como eu acabei de dizer, Deus é o criador do casamento. Mas ele não é só o criador. Ele também é o dono do casamento. Por isso, o que caracteriza o casamento, bem como seus objetivos, propósitos, são definidos por Deus. E esse terceiro pilar é importante porque quando a gente entende que o foco é Deus, a gente também entende que a pessoa mais importante do casamento é Deus. E isso reflete bastante o que Paulo diz na carta de Efésios 5, né? Onde ele coloca Jesus como um padrão a ser seguido, né? Ele diz que as esposas devem se submeter ao marido como ao Senhor. Que os maridos devem amar a esposa como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele diz ainda que os maridos devem nutrir e cuidar de sua esposa como também Cristo faz com a igreja. Então a gente vê esse foco em Deus, esse foco em Jesus como sendo o padrão. E eu quero ainda ler pra vocês um trechinho que tá aqui na página 25, que o autor diz o seguinte, abre aspas. O casamento é maravilhoso não porque traz alegria às pessoas ou porque proporciona um ambiente para a criação dos filhos ou porque estabiliza a sociedade, embora o casamento faça todas essas coisas. O casamento é maravilhoso porque Deus o projetou para manifestar a sua glória. Fecha aspas. Bom, então nós já vimos que o alicerce do casamento é a Bíblia, a fonte do casamento é o Evangelho e o foco do casamento é a glória de Deus. Mas tudo isso não é tão simples assim porque nós ainda sofremos um estado pecaminoso, né? Vivemos em um estado de queda. Então, no que diz respeito ao casamento, o mais importante pra gente colocar na nossa cabeça é o seguinte. Toda vez que um marido peca contra a sua esposa ou vice-versa, esse pecado é, antes de tudo, um pecado contra Deus. Por isso a gente precisa buscar arrependimento e guerrear contra os nossos pecados, também por amor ao nosso cônjuge, mas, em primeiro lugar, por amor a Deus. Por isso, a partir do segundo capítulo, o autor vai falar de pecado, pecado e mais pecado. Olha, se você tinha alguma dúvida de que você é um pecador, pode ter certeza que, ao terminar esse livro, você vai perceber que você é muito pior do que você imaginava. O que é muito bom, né? Porque é justamente essa noção de que nós somos pecadores que nos conduz ao arrependimento. A gente precisa ter essa noção. O autor vai dizer aqui que cada um de nós é o pior dos pecadores. Não no sentido vitimista, ou no sentido de falsa humildade, ou de comparação com outras pessoas. Mas no sentido de que eu sei da poderidão que está dentro de mim. Você sabe da poderidão que está dentro de você. Então, pelo fato de que cada um só conhece o interior de si mesmo, é que nós podemos dizer que nós somos o pior dos pecadores. Eu acho que C.S. Lewis também diz algo parecido, né? Se você não é o pior pecador que você conhece, então você precisa se conhecer melhor. Eu acho que ele tem uma frase mais ou menos assim. Bom, eu acho importantíssimo esse foco que o autor coloca no nosso próprio pecado. Porque quando a gente está falando de casamento, quase sempre as pessoas culpam o conjo. Ah, meu casamento é tudo errado porque é meu marido assim, assim, assado. Ah, meu casamento está tudo errado por culpa da minha esposa que é assim, assim, assado. E tem gente que ainda vai além, né? E culpa o próprio casamento. Como se a instituição em si fosse o problema e não as pessoas que o compõem. Você já deve imaginar que o casamento não é um portal mágico eliminador de pecados. Onde as pessoas passam por ele e está tudo certo, agora vamos viver felizes para sempre. Isso é só um dos contos de fadas, né? Na vida real, a intimidade que o casamento proporciona, né? Essa rotina de vida dois, permite que o casal conheça os pecados mais íntimos um do outro. Por isso, o autor vai até o quarto capítulo dando conselhos práticos para nos ajudar a tratar o nosso próprio pecado. E segundo ele, a gente pode fazer isso de quatro formas. Primeiro, a gente precisa ser humilde e suspeitar sempre de nós mesmos. Porque o nosso coração é enganoso e está sempre em oposição a Deus. E o que se passa no coração é o que influencia o nosso modo de agir. Em segundo lugar, nós devemos fazer uma inspeção em nós mesmos por inteiro. Porque desde a queda, a gente tende a hipocrisia, sempre achando que o casamento seria melhor, que o casamento seria bom, se o nosso cônjuge mudasse, melhorasse em alguma coisa. Esquecendo que muitas vezes somos nós que precisamos mudar e melhorar muitos aspectos. Em terceiro lugar, precisamos ter em mente que as circunstâncias não criam novos pecados. Sabe aquela frase, a ocasião faz o ladrão? Esquece isso. A ocasião não faz o ladrão. No máximo, acorda um ladrão adormecido. Isso é importante porque o seu cônjuge não pode ser culpado pelos seus pecados. Todos os seus pecados já estavam aí em você, antes mesmo de você cavar. E em quarto lugar, precisamos colocar os nossos olhos na graça merecida e não nas necessidades não atendidas. Traduzindo, precisamos ser grato a Deus por aquilo que já temos e parar de criar expectativas malucas sobre o nosso cônjuge, sobre sua esposa, seu marido. Muita gente chega ao divórcio por criar expectativas irreais a respeito da vida 2. Acham que o sexo do início do casamento, que acontecia com uma frequência muito maior, vai durar para sempre. Acham que o romantismo, que também era muito maior no início do casamento, vai durar para sempre. Acham que o frio na barriga vai durar para sempre. E como o autor bem coloca aqui, essas coisas são ilícitas. Nós podemos querer essas coisas, mas nós não podemos colocar essas coisas como uma necessidade. Como se o foco do casamento fosse a nossa satisfação. E como já vimos, o foco do casamento não é esse. O foco do casamento é a glória de Deus. Agora, já que já falamos bastante sobre o nosso pecado, vamos tratar do pecado do nosso cônjuge. Ou seja, quando o seu marido ou a sua esposa peca contra você. O autor vai tratar disso praticamente do quinto ao nono capítulo. E logo no início ele faz uma pergunta. Você vê o seu cônjuge como Deus vê? Com olhos de misericórdia? Sabemos que não existe uma pessoa neutra na face dessa terra. E que todos nós éramos inimigos de Deus. Mas recebemos reconciliação por amor e misericórdia através do sacrifício de Jesus Cristo. O nosso ponto de partida para lidar com os pecados do nosso cônjuge. Deveria ser a passagem de Lucas 6,36 que diz. Sede misericordiosos como também é misericordioso o nosso pai. Muitas pessoas hoje em dia dizem que vão se divorciar. Por conta das diferenças entre os cônjuges. Mas o autor vai dizer que não é a presença de diferenças que faz o casamento escambar e divórcio. E sim a ausência de misericórdia. Eu quero ler para vocês um trecho aqui da página 76 que eu gostei bastante. Abre aspas. Deus não somente ortoga a misericórdia. Ele é misericordioso. Essa bondade que nos foi expressada reivindica algo de nossa parte. Somos chamados a prosseguir na bondade que temos recebido. Não esperamos que pequem contra nós para, então, agirmos com misericórdia. Em vez disso, adotamos a postura de estarmos dispostos a sofrer o pecado cometido contra nós, como parte do edificarmos um casamento que glorifica a Deus no mundo caído. A bondade diz ao nosso cônjuge. Como podemos ser bondosos sabendo que logo adiante outro pecado pode ser cometido contra nós? Isso é possível porque a bondade não tem a sua origem em nós, mas sim em Deus. Não é uma característica da personalidade, é um fruto do Espírito e uma expressão do amor bíblico. A bondade reconhece que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Há uma nova graça para cada falha, tanto do pecador como daquele contra quem o pecado foi cometido. E a bondade é uma postura do coração que resulta em ações. Coisas da vida diária que reprogramam o comportamento conjugal, do foco centrado no eu, para os propósitos redentores de Deus. Fecha aspas. Esse trecho eu realmente achei fantástico. Bom, e talvez você esteja pensando que ser misericordioso é passar pano por os pecados do seu marido ou da sua esposa. E o autor deixa claro que não tem nada a ver com isso. Ser misericordioso tem a ver com a sua postura diante da situação. É você querendo representar a Cristo e não querendo vencer uma batalha, entende? A misericórdia é a ponte que vai nos capacitar a perdoar o pecado cometido contra nós. Aliás, a passação de pano para o pecado do seu marido ou da sua esposa é o exato contrário de perdão. Porque só podemos perdoar verdadeiramente quando nós temos plena consciência de que um pecado terrível foi cometido contra nós. Caso contrário, a gente nem teria o que perdoar, certo? Assim como Deus levantou Natan para exortar Davi dos pecados dele e levá-lo ao arrependimento, muitas vezes Deus vai nos levantar para exortar nosso cônjuge dos pecados dele e vice-versa. A grande questão é que quando lidamos com o pecado que o nosso cônjuge cometeu contra nós, devemos lembrar que antes desse pecado ser contra nós, é um pecado contra Deus. E lembrar também que nós pecamos constantemente. Pensar nisso vai nos fazer buscar uma exortação, fazer uma exortação, buscando a justiça de Deus e não a nossa própria justiça. Buscando o perdão e a reconciliação e não a vingança ou a humilhação. Buscando colocar Deus no centro e não nós mesmos. Agora, avançando para o nono capítulo, o autor vai falar sobre sexo. E eu confesso que eu fiquei bastante incomodada, porque o autor não falou simplesmente nada sobre o aspecto procriativo do sexo. Ele até disse o seguinte aqui na página 145, abre aspas. Em nossa cultura de auto-satisfação, esse aspecto protetor da intimidade sexual foi obscurecido por um foco no prazer sexual. Mas a Bíblia não separa proteção de prazer. Ambas são expressadas na sabedoria do relacionamento sexual no casamento. Fecha aspas. Bom, como vocês podem ver, o autor defende que tanto o prazer como a proteção mútua, e proteção aqui no sentido de livramento de práticas sexuais pecaminosas, então ele vai dizer que tanto o prazer como essa proteção mútua estão presentes na relação sexual dentro do matrimônio, como diz lá em 1 Coríntios. E ele diz que essas coisas são inseparáveis, o que eu concordo. Mas, ao que me parece, ele separou a procriação do sexo também dentro do casamento, o que, ao meu ver, é um erro. Inclusive, ele chega a dizer que a gente deveria voltar os nossos olhos pra Adão e Eva, porque foi ali que Deus criou o primeiro casamento, e aquele deveria ser o nosso padrão. E eu super concordo com ele, acho que a gente deveria mesmo voltar os nossos olhos para os padrões criacionais. E a primeira coisa que Deus faz ali é dizer pra que a gente seja fecundo e se multiplique. Mas eu entendo que esse assunto da procriação é bem complexo, especialmente hoje, onde o feminismo teve êxito em quase todos os meios, inclusive dentro das igrejas, e ajudou a criar essa cultura de auto-satisfação mencionada pelo autor e fez até com que muitos cristãos adotassem, infelizmente. Então, focando apenas nesses dois aspectos que o autor aborda, que é o sexo para o prazer e o sexo para a proteção mútua, eu quero mencionar três posturas que você deve evitar pra não prejudicar o seu casamento em relação ao sexo. A apatia, a amargura e a incredulidade. A apatia é quando você toma aquela postura de passividade, não dando a devida importância para o sexo e achando que qualquer coisa é mais importante que isso. A amargura é quando você começa a acumular todos aqueles sentimentos ruins de conflitos não resolvidos dentro de você, e por causa disso começa a usar o seu corpo como um instrumento de manipulação que visa punir o seu cônjuge por algum motivo. E por fim, a incredulidade, que é quando você tem uma vida sexual insatisfatória e acredita que Deus pode intervir em todas as áreas da sua vida menos nisso, como se Ele não estivesse preocupado com a sua satisfação sexual. Além desses três pontos que eu mencionei agora, que você precisa evitar, aqui no capítulo 9 o autor também dá conselhos pra que você consiga cultivar o romance no seu casamento. Mas devido ao tempo eu já vou pular pro capítulo 10. E agora a gente saiu de um tema quente, digamos assim, pra ir pra um tema frio, bem frio, a morte. Olha, eu chorei um monte nesse décimo capítulo, viu? Porque eu acho que nenhum de nós para pra pensar sobre aquela parte dos votos, até que a morte nos separe. E isso é um fato, a morte vai nos separar do nosso cônjuge. Esse tema pode parecer um pouco pesado, mas o autor consegue nos fazer pensar sobre isso de uma forma sadia e nos dá instruções pra nos preparar pra esse momento inevitável, segundo a palavra de Deus. Aqui na página 158 ele cita o autor Richard Baxter, que diz o seguinte sobre o alvo do casamento, abre aspas, Como cristãos, nós sabemos que a nossa vida é uma jornada de santificação. A cada dia precisamos buscar mais a Cristo pra renovar o nosso interior. Mas os efeitos da queda vão continuar agindo no nosso exterior. Isso significa que o nosso corpo físico vai se deteriorando cada vez mais. No que diz respeito ao casamento, isso é importante porque, como diz o autor aqui na página 162, abre aspas, Visto que somos cristãos casados, Deus nos dá a extraordinária honra de cultivar a renovação interior e celebrá-la, enquanto também cuidamos da decadência exterior. É uma aventura irônica, possibilitada pelo evangelho, o único tesouro verdadeiro em nossos vasos de barro, fecha aspas. Isso me lembra o livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, onde ele diz que o objetivo da esposa ou do marido deve ser a santificação um do outro. E é isso mesmo. Se a gente entende que o foco do casamento é a glória de Deus, e que essa vida é um sopro comparado à eternidade, esse precisa ser o nosso objetivo, ajudar o nosso cônjuge a chegar ao céu, porque lá finalmente ele vai ter um corpo incorruptível e livre de todos os males desse tempo presente. Bom, além de tudo que eu já falei até aqui, o autor ainda dá conselhos para quem está enfrentando esse momento difícil do luto. Mas se você quiser conferir, vai ter que ler a obra, porque eu já falei demais, e a minha voz já está até falhando. Então, se você se interessou por essa obra, mais uma vez fica a minha recomendação. Como sempre, vocês já sabem, o link para a compra está no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Considerem comprar através do meu link, porque assim vocês contribuem com o meu trabalho. É isso, gente. Se vocês gostaram, deixem aí o like, o comentário, pelo menos um coraçãozinho, uma palminha só para dar engajamento, e o YouTube recomendar meu vídeo para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Até mais. Tchau, 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 tchau.